O que é que esse parado vou ter na vida? O que é que esse parado vou ter na vida? O que é que esse parado vou ter na vida? O que é que esse parado vou ter na vida? O que é que esse parado vou ter na vida? O que é que esse parado vou ter na vida? O que é que esse parado vou ter na vida? O que é que esse parado vou ter na vida? O que é que esse parado vou ter na vida?